Mal cê fechou o rodeio e já no primeiro momento Cê testa com touro fumaça que atropelava em teu vento Tava atacando o sinuelo num perticito alazão Um piazito de dez anos que era filho do patrão O touro saiu bufando no meio da cachorrada Dando coice atropelando direito ao fundo da invernada Ô guricito deu de rédea pois gostava do serviço Mas quando viu o touro tava já na cola do petiço Não deu tempo pra mais nada Foi uma cornada só Ficou o guri e o petiço Tapados de sangue e pó E antes de morrer o guri disse ao pai vendo a desgraça Não quero que vocês matem O touro zebu fumaça Sempre que paro o rodeio Enxergo o touro na minha frente Babando de olho vidrado Berrando na tarde quente Que nem o anjo da morte Semeando medo na gente Dali levaram em dois laços pra mangueira o dito touro Para no dia seguinte Venderem pro matadouro Que noite é triste parceiro Enquanto velavam o defunto O touro zebu berrava e acuscado E vava junto Parecia arrependido e na canga desse pecado Ele berrava tristemente Como chamando finado Até a lua lá no céu Numa tristeza queberra Iluminava mais o touro Que as outras coisas da terra O azedê manhã calmou O berro igual um trovão Ficou um silêncio esperneando No velório do galpão Quando clareou bem o dia Alguém foi lá na mangueira E encontrou o touro morto No costado da porteira Sempre que paro o rodeio Enxergo o touro na minha frente Babando de olho vidrado Berrando na tarde quente E nem o anjo da morte Semeando medo na gente Sempre Verikte A CIDADE NO BRASIL